É, hoje deu certinho o bolo, porque ontem não deu bom, ontem minha mão tava virada na porra, daí o bolo começava a crescer e começou a derramar tudo no forno, a bagaceira da porra e queimou tudo, e ficou aquela passe, bereguedei, baragadá, e um fedor de queimada, eu tive que limpar o forno, pior parte não foi o bolo ficar esquisito, não dá certo, pior parte foi limpar o forno, aí eu fiquei tão agoniada pra limpar o forno que nem filmei, que eu gosto de filmar quando dá errado também, né? Só quando dá certo não, eu gosto de filmar quando dá errado, porque não é sempre que eu acerto eu também erro, só que eu não desisti, hoje eu fui lá e fiz e deu certo, o bolinho deu certo, mas ontem não deu certo, mas eu fiquei tão preocupada de limpar a porra do forno, o fedor desgramado, que não filmei, aí quando eu lembrei já tinha limpado, aí não dava pra mostrar mais nada, mas o fedor de queimado, velho, ontem deu ruim, o negócio crescia, crescia, derramava e sujava e queimava, agonia danada, mas hoje deu certo, o bolinho de cenoura, o povo tá ali que não para de comer, rapaz, o povo tá com a boca nervosa aqui em casa, O povo aqui é...